Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Ministro Edson Fachin aceita pedido de partido de esquerda contra o jingle do presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, estabeleceu um prazo de dois dias para que o PL explique sobre uma representação que aponta impulsionamento irregular de conteúdo eleitoral. Após o partido ter divulgado o jingle Capitão do Povo, às vésperas da convenção partidária que ratificou a candidatura do presidente. Então, a corte foi acionada pela Federação Partidária Brasil da Esperança, que conta com os partidos PT, PV e PCdoB, alegando que a divulgação do evento se tratava de propaganda partidária antecipada. Abre aspas para o ministro Edson Fachin. Verifica-se que os argumentos referentes ao pedido de eliminar do PT apresentam evidente vinculação com o próprio mérito da presente representação, revelando-se indispensável exame mais detalhado do contexto fático exposto na inicial e dos fundamentos jurídicos subjacentes à pretensão dos representantes, afirma o ministro Edson Fachin na ação.